Vai, 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 é a paz que o inimigo destrói Vai, 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 um povo de marco em outros heróis Voar em terra distante, ser um herói de verdade Aprendendo a cara magia, em horas de dificuldade O vovô sempre quis ensinar, um dia vou te aprender Pra lutar, outra coisa global, tem que saber Aprendendo que precisa de ajuda, a justiça em primeiro lugar Com todo herói de verdade, pelo bem, sempre tem que lutar Vai, 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 é a paz que o inimigo destrói Vai, 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 um povo de marco em outros heróis Vai, 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 é a paz que o inimigo destrói Vai, 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 um povo de marco em outros heróis Vai, 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 é a paz que o inimigo destrói